E a Santa Casa de Guararapes anunciou que vai receber até o dia 7 de julho um repasse de 200 mil reais da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Metade desse dinheiro vai ser usada para o pagamento do salário de especialistas que paralisaram as atividades na unidade. Os pacientes estão sofrendo os reflexos dessa greve. Quem procurou a Santa Casa de Guararapes na região de Arassatuba foi pego de surpresa com a notícia da falta de médicos que fazem um plantão à distância. A Fabiana precisa marcar uma cirurgia de retirada de vesícula, mas não foi dessa vez. O jeito foi voltar para casa sem esperança de saber quando vai conseguir ser atendida. Tudo que eu como, ponho para fora, não para nada no meu estampo, sinto dor, a comida fica tudo entalada, minha barriga fica tudo inchada. Os oito especialistas da Santa Casa de Guararapes estão de braços cruzados. Segundo eles, os salários estão atrasados há quatro meses. O valor chega a 300 mil reais. No último domingo, os profissionais assinaram um comunicado ao provedor informando sobre a paralisação. Com isso, as cirurgias deletivas, aquelas marcadas com antecedência, não serão realizadas. O hospital também não vai poder fazer novas internações. O único serviço ainda não atingido foi o do pronto-socorro. A Prefeitura de Guararapes informou que é responsável apenas pelas despesas do pronto-socorro e não da Santa Casa. Mas mesmo assim, faz um repasse mensal de 300 mil reais ao hospital. Hoje nós recebemos em torno de 150 mil reais, mais ou menos, do SUS e um repasse de 300 mil reais da Prefeitura. Só que isso ainda é insuficiente. O déficit é de quanto? Nós temos aí um déficit histórico de 100 mil reais mensais. Atualmente, o déficit da Santa Casa passa de 100 mil reais todo mês. A dívida total chega a 3 milhões. No fim desta manhã, a Secretaria da Saúde do Estado anunciou uma verba de 200 mil reais ao hospital. Mas somente 100 mil poderão ser usados para pagar os salários dos médicos. A gente não pode ficar procurando soluções paliativas. Nós temos que ter uma segurança e, principalmente, assinar um convênio que seja certo mensalmente para passar até essa segurança para os pacientes, médicos e também para os funcionários. Enquanto a greve não acaba, o local mais próximo era a Satuba, a cerca de 30 quilômetros. A Fernanda está com um filho de apenas 4 anos internado na Santa Casa, mas já foi avisada de que vai ter que transferir o menino para outro hospital por conta da falta de médico. Como que eu fico com uma criança que estava se esfregando no chão de dor? Não tem nem como. Eu tive que trazer ele. Aí agora não tem médico. Aí eles vão ter que mandar para a Satuba para resolver o meu problema. Nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para perguntar sobre o valor repassado à Santa Casa, que segundo o hospital, é insuficiente. Mas até o fechamento desta edição, não tivemos retorno.